Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um agradecimento muito bacana ao meu querido amigo Mr. Guinness, que me recomendou esse jogo que eu vou jogar hoje, tá bom? Eu sei que vai ser um jogo de qualidade, eu sei que vai ser um jogo decente, porque afinal de contas é só isso que me mandam, tá ligado? Dito isso, vamos partir pro que interessa, tá ligado? Tom.exe A que nível chegamos, galera? A que nível chegamos? Se você tá se perguntando se é o tom do Tom e Jerry, não, é o tom daquele gato que fala, tá ligado? Sabe aquele aplicativo bizarro lá, do tom falante? Ai, dá meu olho, cacete, tá me atrapalhando Sabe aquele aplicativo do gato que fica falando com você? Então, esse aplicativo aí, tá ligado? Ele tem um .exe Olha que bacana, velho Sabe o que é interessante sobre isso aqui? Tem uma creepypasta baseada brevemente aí nesse talking tom, tá ligado? Que é o aplicativo, que é o tom falante Não é exatamente no tom, mas sim na Angela, tá ligado? Procura, eu acho que o nome da creepypasta é talking Angela, tá ligado? Procura essa creepypasta depois Eu acho que é Angela Eu não sei porque que eu sei disso, tá ligado? Mas basicamente eu acho que é a Angela, que é aquela gata que fala, né? Procura essa creepypasta depois Porque vai tirar o gosto amargo da boca Porque eu sei que esse jogo aqui vai deixar esse gosto, tá ligado? Dito isso, vamos ver o que tem aqui pela frente Esse tom.exe aqui, tá ligado? Só vamos, vai Meu santo cristo alado, meu santo cristo Que porra é essa, velho? Que merda é essa, cara? Eu, 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 ó Espero que essa música não me foda, tá ligado? Fedotove Games, tá ligado? Fedotove, eu acho que o começo já dá pra tirar a base do que a gente vai ver pela frente aí, tá ligado? TalkingTone.exe, mano É um jogo russo Mano, mano, na moral Esses jogos russos, eles são muito bizarros Tem umas hacks de uns jogos russos aí Que são inspirados em filmes, essas coisas Tipo, você já viu o jogo do Félix, o gato? Que é um jogo russo, uma bootleg de Mega Drive Depois você procura Depois eu vou mostrar isso pra vocês aí, outro dia Outro dia, tá ligado? Bom Obrigado, Guinness Muito obrigado por isso, mais uma vez Antes que eu me esqueça, tá? Vamos lá, vamos ler aqui o Diagon E não vai ler aqui o Diagon Você pode ler aqui o Diagon É um jogo azul N Costa Venturas Na cabeça Em pedido 6666666666666669999999999 Vamos continuar então. Ah tá, a gente já tá jogando. Eu achei que isso aqui fazia parte da cutscene. A gente já tá jogando o jogo. A gente literalmente já tá jogando. A gente consegue até pular nessa desgraça, velho. Nossa, que porra de pula. Detalhe, você já viu um jogo onde você só consegue pular em movimento? Porque assim, eu tô apertando o botão de pulo. Não tá pulando, tá ligado? Mas quando a gente se move, olha que legal. Olha que bonito, ó. Ele pula, tá ligado? Legal que ele tá acessando um tablet. Desculpa. Eu sei que parece meio bizarro eu não estar nesses detalhes, mas, ó. Olha debaixo do braço desse gato, filho da puta, escroto Garfield do caralho, ó. Você vê que ele tá recortadinho bonitinho, embaixo do braço do tablet, tá ligado? Quando você vira, o Jota pega e volta. Os caras nem pra recortar dos dois lados eles conseguiram fazer, mano. Mas isso aqui é fenomenal demais, ó. Oco. É o jogo do Jair Osso Mendes agora. Oco, oco, no, po, no, po. Oco, oco, no, po, no, po. Eu não sei que porra é essa. Eu só sei que eu vou pra frente, foda-se. Oco, oco, no, po, no, po. Oco, oco, no, po, no, po, velho. Nossa senhora, mano. Isso é jogo de qualidade. Eu nem sei quem é essa desgraça desse gato aí, velho. Eu nem sei quem que é essa porra. Tom. Eu tenho medo desse gato. Esse gato me perturba um pouco com essa cara aí, tá ligado? Rá, isso é um importante da mais trouxa. Rá, você garra o bloc! Ah, eu uso o bloc e a hashtag a casa caiu. Rá, isso é um importante da nem melhor do mapa. Pera aí, me dá um segundo que eu tô processando o que tá acontecendo. Eu nem diálogo, eu consigo elaborar mais. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Esse não é o fim do jogo. Eu achei que era o fim do jogo por um segundo. Eu já ia surtar e quebrar a mesa no meio, tá ligado? Mano, tá a planta da era venenosa ali em cima. Tem um Pikachu bootleg roxo. Personagem original não hobby, tá? Lunatic X Return... Isso aqui é uma paródia da Luna Game? Ou é impressão minha? Eu não sei, foda-se. Ah, só que... Para na... Hashtag... Ah, só que... Mas não no boco, na boca Dizendo mystery. Só na boca da bacia. Eu não sei o que eu tô falando mais, foda-se. O criador do jogo apareceu. Fe... Eu não vou nem zoar muito. Vai que eu tomo no cu depois, tá ligado? A chama... Nossa, ele tomou uma flechada no cu. Meu Deus, o que que é isso? Pera, 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 pera. Ah, tá, pô. Ah, tá. Sabe o que isso aqui tá aparecendo? Tá aparecendo mais um hentai. De dois gatos. Se comendo, tá ligado? Que bosta. Vambora, foda-se. Ah, agora ele voa! Virou Flappy Bird. Virou Flappy Bird essa merda. Vai se fuder, Guinness. Vai tomar no seu rabo. Por ter me falado pra jogar essa bosta aqui, velho. Eu não sei porque eu ainda confio nos jogos que eu saio aqui... Puta que pariu, velho. Na moral, mano. Tá, Flappy Bird. Pelo menos é um Flappy Bird de modo Very Easy, tá ligado? Ó. Quick Step aqui, ó. Pera, pera, pera. Ó, pelo menos tem uma mecânica no jogo. Tem Mechanics. Tem Mechanics. Você só não anda pra frente e acaba. Nossa Senhora, mano. Os caras pegaram a primeira foto do A-Stock que acharam. Botaram um laboratório de fundo. Cheio de vacina, coronavírus e HIV. E foda-se, tá ligado? Botar os PNG do gato e do cachorro aí. Rui! Ixi, acendeu, mano. Acendeu, velho. Nossa, esse tem um Sprite de... Ai, como eu odeio minha vida. Como eu odeio minha vida. Olha isso, velho. Olha aí, olha isso. Mano, não dá pra... Se eu falasse pra alguém que isso era uma coisa real, velho, a pessoa não botava fé. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar, velho. Eu acho que a gente tem um novo vencedor pro pior jogo ponto... Caralho, fechamos ele no laboratório de Dexter. Foda-se. Eu, eu... Eu poderia fazer diversos comentários. Eu não vou comentar nada. Eu só vou embora. Nossa, detalhe. O laboratório tá se repetindo, tá ligado? É o mesmo laboratório. Tá correndo em círculo nessa porra, velho. Os caras nem pra espelhar o laboratório pra parecer um pouco mais bonito, velho. Quem que é essa porra desse cara? Eu conheço esses caras. Ele é um youtuber, né? Chega, né? Ah, x-burgui. Ai, prostituição. O cara tá com um estilingue do Chaves. Ok. Ele tá com... Ele tem uma mira de sniper e um farol no estilingue e tem um bicho totalmente desenhado... Eu tenho muita coisa pra aproveitar nessa vida. Eu não vou desperdiçar ela aqui, não. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dane em cima de mim. Enfim, enfim. É isso que eu tava falando no diálogo, tá? Eu só tô lendo pra vocês. O quê? O quê? Virou FPS, virou... Caramba! Mano, o maluco tem um estilingue sniper. Foda-se, velho. Ah, menão, velho. Que porra é essa, velho? O quê? Melhor jogo, foda-se. Você tem que achar o maluco no mapa e ficar dando um tiro de sniperling, velho. Chama essa arma de sniperling mesmo, menino. Já era, velho. Tá, cadê o maluco? Aqui. Nossa, mano. Achou a Paris Hilton, tá ligado? Achou a amiga da mulher, velho. Foda-se. Ara. 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 Nota 7. Nota 7 pra ser... Foda-se. Vamos continuar aqui. Remori. A cama não nos espera. Meu Cristo alado. Meu Cristo alado. A mina virou uma soldada de COD do nada, velho. Foda-se. Perdeu os tiros. Meu Deus, Guinness. Mano, por que Deus nos abandonou? É um PNG do Gem of Thrones, velho. E não dá pra passar disso. Ah, não. O R recarrega. Tem um botão que recarrega aqui. Cadê? Cadê o botão? Ah, não. Pera aí. Ele recarrega. Eu não entendi se tem um botão que recarrega ou se ele recarrega sozinho. Ah, eu tenho que ficar apertando. Eu tenho que ficar apunhetando o R. Mas ele só carrega 3 tiros. Isso aqui virou do nada. Conker's Bad for Day. Foda-se, tá ligado? Foda-se, mano. Tá, vamos metralhar os monstros. Quem que é esse maluco? Mano, tem um background bonito do Gem of Thrones no fundo. O Senhor dos Anéis. A puta que pariu. Sei lá, velho. Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais da minha vida, velho. Seria melhor pegar essa espada, né? Pelo menos a espada não gasta munição, velho. Mais prático, velho. Beleza, terminamos. Ah, e do nada tá em Paris. Foda-se. A mina tem o Kaioken. Ela passa das partes pro mundo e... Ah, feio marinha aqui. Não sei o que que você... Ah, só que... Ah, tá, tá. Mais um, tá. Cê tá de sacanagem, velho. É, é, é... É isso que eu ganho por não ter zerado o Undertale no modo ativista, velho? Sei lá que porra. Eita, porra. Mano, eu, 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 eu... Eu não zerei o Undertale no modo... No modo do mal lá que... Agora me fugiu no... No modo genocida. E agora eu tenho que enfrentar essa bosta, velho. Nossa senhora, mano. Isso aqui é pior do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida, velho. A cabeça dele. A cabeça dele, velho. Peraí. Peraí, peraí. Peraí que a gente vai matar. Ó a música, ó. Peraí, 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 peraí. Pelo menos a música é boa. A música é foda, velho. Quantos tiros demoram pra ele morrer, pelo amor de Deus. Ah, então a minha vida restaura sozinha, tá ligado? Mano, esse aqui é de longe. De longe. O boss mais bem feito da história, dos jogos que eu já joguei na minha vida, velho. Nossa, ela travou. Pelo amor de Deus, não fica travado, velho. É, pelo menos não fica travado igual ao jogo de pônei, né? Que a mina trava na plataforma e foda-se você. Eu não sei se eu tô matando ele ou não. Não tem nada, não tem nenhum indicador, velho. Não tem indicador, mas... Eu acho que eu tô matando, não sei. O que é aquele 100 ali, tá ligado? Tem um 100 ali, que eu não sei o que é. Nossa senhora, mano. Essa mina é uma gata ou é uma rata? Puta que pariu, mano. O que eu tô fazendo na minha vida jogando isso aqui, velho? É um outro nível de decadência, tá ligado? Puta que pariu, velho. Nossa, eu vou morrer, peraí. Eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer, velho. Tô jogando a 60 FPS aqui e eu ainda vou morrer porque isso aqui é foda. Ó. 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 Aqui, ó. Ó. Se liga, ó. Ó, ó. Pulou aqui, pulou aqui. Ah, foda-se. Eu odeio. Eu odeio. Você jogou? Eu odeio. Eu odeio. Mano, tem umas pessoas andando no fundo, tá ligado? Tem umas pessoas andando no fundo, velho. Ah, foi, mano. Mano, eu não tenho nenhum indicador se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo. Eu acho que eu tô perdendo porque eu tenho um fio de cabelo de vida. Acabou a vida? Acabou? Morreu? Deu game... Pelo amor de Deus. Dá um game over, por favor, velho. Nossa senhora. Minha vida acabou, velho. Passamos. Olha, passamos. Vencemos o Tom.exe. Nossa senhora. Nossa, o cachorro tá enraubando a gata, velho. Isso aí não é family friend não, cara. Sai fora, mano. Isso aí é um assédio, seu trouxa. YAP Se desinscreva do canal dele Oi Tá porra Cara Sabe quando você tem uma experiência Simplesmente transcendental Tá ligado Eu não sinto que eu continuo nesse plano De existência aqui Eu sinto que eu Eu transcedi Eu não sei nem se isso é um verbo Mas eu transcedi pra outra dimensão Caralho Que jogo fantástico Ele começou E eu falei Puta que pariu Vai ser só isso e acabou Mas depois ele foi se tornando um bagulho tão bom Mas tão bom Nossa Pior que eu não tô nem semirônico Esse foi o melhor Pior jogo da história Velho Que eu já joguei Nossa senhora Que coisa maravilhosa Ai Gente Esse foi O fantástico O incrível O sensacional Talkington.exe Tá bom Espero que vocês tenham gostado Novamente Muito obrigado Alguinas pela indicação Eu simplesmente Eu precisava Ter uma experiência dessa Na minha vida Pra poder compreender As coisas Entendeu Eu tinha coisas que eu não compreendia O sentido da vida Por exemplo Era uma delas E agora eu sinto que eu compreendo Muito melhor do que eu compreendi Então Acho que eu vou ficar careca E vou virar um guru Vou deixar a barba desse tamanho Assim Vou virar o papai noel E foda-se Vou sair entregando Sei lá Forma de gelo Pra as crianças No Natal Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Desse jogo Não se esqueçam De deixar o like Embaixo Se inscrevam no canal Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Ainda vai ter muita coisa Pela frente Segura que vai ter Muita coisa boa Pela frente ainda Igual essa aqui Tá ligado Dito isso Meus queridos Eu vou me despedindo por aqui A gente se vê na próxima Então Falou Até mais E Tchau Tchau